Chegando no Recife Campinho Tem muita festa hoje, tem muita coisa pra gente ver nesse Recife Campinho aqui ó Marcos Zero da Sexta Maravilhoso! Vamos aproveitar esse domingo aqui no Marcos Zero do Recife Vamos ver o que está acontecendo na praça principal onde acontecem os eventos e é onde tem o palco principal para o Carnaval de 2084 Vamos pra lá Olha que maravilha Chegando pessoal Olha lá os bonecos gigantes aqui ó do Recife do Carnaval Eu quero aproveitar bastante Quero curtir bastante hoje Nunca mais eu estive aqui nessa maravilha e é pra lá que eu vou ver o Carnaval do Recife Maravilha! 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 E aí, pessoal, eu estou aqui na apresentação e a galera está aqui apresentando os músicos, os dançarinos. Eu vou abrir para vocês verem aqui. Tem muita gente gravando aqui no Recife Antigo no Mar de Dança. Olha os bonecos e aqui é o Encontro do Flamengo, pessoal. Olha aqui, os dançarinos e aí vou abrir para vocês verem aqui no dia. Olha aí, pessoal, a cada um vai virar um carnaval. Olha que linda, pessoal. Já faz tempo que começou, né? Vamos, 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 vamos mais um pouquinho. Olha aí, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Dá mais quanto a festa aqui. Beleza. Você está aproveitando. Galera, é que é bonito. Olha aqui. Muito bom o negócio aqui. Olha aqui, olha aqui, olha lá. Olha aqui, olhinho para o Carnaval 1224, tá? Está sendo armado, pessoal. É 24 horas de trabalho a meio, olha. Para o nosso carnaval maravilhoso. Eu me confio bastante. Vamos ver, vou aproveitar bastante aqui esse Recife Antigo. Voz bastante se eu não vier. Vamos abrir, vamos continuar, pegar o maridão ali. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos começar, vamos começar. Vamos começar, vamos começar. Olha, maravilha, viu? Olha o bloco da saudade, que está vindo ali, olha. Está tudo se misturando aqui nesse recipiente. Maravilhoso, pessoal. Maravilha. 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 É aqui, pessoal Vamos continuar com o lindo recipiente Ali é um porrozinho Está muito bom este aqui, viu? Vamos Porrozinho Maravilha, pessoal Um bagazinho aqui, ó Olha aqui, ó A galera vai dançando, né? Vai dançando devagarzinho Maravilha Vamos chegar ali na rua do Arsenal É o bom hoje, pessoal É o bom hoje, pessoal Olha aí, pessoal Que maravilha É o bom Foi Marinho, pessoal Eu já escuto os meus sinais Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto os meus sinais Eita, pessoal Eita, pessoal Vem de dentro Tu vês Vem de dentro Tu vês lutando Pra ficar no teu quintal Beleza Seu cavalo Vem da Vem da o vento A gente vai encontrando o outro lado Tchau Tchau Vem Vem Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Olha aí, pessoal Olha a galera Aqui em Paz Punei Preparada Tem que estar, né? Olha aí Olha aí Vem, ó 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 Olha que filha bonita, pessoal O amarelo aqui Paz Punei Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Nós estamos jogando contra o trabalho É só aqui gritai! É só aqui gritai! Olha aí, que tal! Só que você tem! Que tal! Olha que me fazemos de caminhões! Olha aqui! Está bem! As fotos falarem aqui, ó! Aqui, caminhões e passos! Aqui, caminhões e passos! Aqui, caminhões! 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 Vai continuar! Isso aqui é Recife! Maravilha, pessoal! Isso aqui já é... um isqueiro, um carnaval! Aqui, caminhões! Bata os carros! Aqui, caminhões! 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 Maravilha! Eu vou, a multidão me acompanha, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, a multidão me acompanha, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vamos lá. E aí, pessoal, foi uma paradinha aqui na frente do barco. Vamos lá. 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 Na cabeça Olha aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Não, pessoal Vou ficar lindando esse vídeo aqui, né Estou lindando esse cantinho Agora estou trocando no local Para eu poder comer aqui O meu caraché E, ó Maravilha, viu Esse viantinho Já se preparando Para o Carnaval Dois mil e quatro E eu aqui, ó Já aproveitando Então Ficamos por aqui, pessoal